O Falcon Heavy ou Super Heavy da SpaceX, sem dúvida, é o foguete mais completo já feito. Ele não é o mais importante historicamente, nem o mais poderoso ou o maior. Ele está longe de qualquer um desses atributos. Na verdade, a palavra que define o Falcon Heavy é espetáculo, indo desde o seu lançamento até o pouso. Esta máquina é uma demonstração impressionante de quando pessoas apaixonadas pelo que fazem misturam ciência e engenharia. O primeiro voo de demonstração em 2018 criou mais entusiastas de foguetes do que qualquer outro evento desde o pouso na lua da Apolo 11. Talvez você que esteja assistindo a este vídeo faça parte desta nova geração que se apaixonou pelo voo espacial graças a esse gigante. Há algo visceral em assistir aqueles dois propulsores retornarem e pousarem em perfeita sincronia. O sentimento de ver essa cena não será igualado tão cedo. Pelo menos até começarmos a ver a torre de captura em ação com o Starship. Isso será um nível completamente novo de espetáculo e insanidade. Mas até lá a coroa ainda pertence ao Falcon Heavy. Então este vídeo será minha homenagem a este rei dos foguetes, enquanto ele ainda reina de forma suprema. Você pode fazer parte desta homenagem também compartilhando este vídeo em algum grupo que você faz parte ou nas suas redes sociais. 7, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comissionado. Comissionado. Doce, 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 doce. A ideia do Super Heavy, apesar de que muitas pessoas pensam, é bem antiga. Ele nasceu quase na mesma época do Falcon 1, o primeiro foguete da SpaceX. Elon Musk pensou, bom, se pudermos fazer um foguete de médio porte, por que não juntar alguns deles e ter um novo foguete super pesado de grande porte? Esta ideia parece fácil na teoria, mas na prática acabaria sendo muito difícil de realizar. A ideia ainda muito no campo da imaginação foi mencionada pela primeira vez em 2005. Na época, a SpaceX ainda nem tinha colocado seu Falcon 1 em órbita, mas já tinha planos para uma versão do Falcon 5 e Falcon 9. Cada variação usaria uma certa quantidade do seu novo motor Merlin. A empresa pensou em três boosters iniciais do futuro Falcon 9, que eles nem sabiam se ia dar certo. Eles fixariam três foguetes para fornecer a capacidade de 25 toneladas em uma órbita terrestre baixa. O seu primeiro nome seria Falcon 9 Heavy, e seria o sistema de lançamento mais pesado do mundo. Muita coisa aconteceu na SpaceX nos anos seguintes. Eles estiveram à beira da falência em 2008, onde inclusive foi o ano em que eles conseguiram finalmente colocar o Falcon 1 com sucesso em órbita. O que eles lhe abriu a possibilidade de ganhar um contrato bilionário com a NASA. O conceito do Falcon 5 foi descartado completamente. E em junho de 2010, o Falcon 9 finalmente entrou em serviço como o carro-chefe de lançamentos da SpaceX. Com o Falcon 9 em operação, a SpaceX oficialmente revelou seu plano para o agora rebatizado Falcon Heavy, em uma coletiva de imprensa pública em Washington DC em abril de 2011. Elon Musk esperava que o voo inicial ocorresse até 2013. Mas como já sabemos, tudo na indústria aeroespacial sempre atrasa. Mas o que mais prejudicou o Falcon Heavy foram os problemas apresentados no Falcon 9 nos anos seguintes de sua operação. Em 2012, houve uma falha parcial no Falcon 9 na sua versão 1.0, o segundo estágio não alcançou a órbita, ele ficou em uma altitude anormal muito baixa e a carga útil foi perdida. Isso ocorreu devido ao desligamento de um dos nove motores Merlin durante o lançamento. Em 2015, a SpaceX teve outra falha no Falcon 9 com a missão CRS-7. O foguete estava há pouco mais de dois minutos no ar, quando um incidente de sobrepressão no segundo estágio fez o veículo simplesmente se desintegrar no ar. Em seguida, em 2016, com a missão AMO-6, outra explosão. Só que desta vez, na plataforma de lançamento durante o abastecimento, de propelente. Foi uma explosão gigantesca e, felizmente, ninguém se machucou. Obviamente, o trabalho do Super Heavy não poderia avançar até que o Falcon 9 fosse comprovadamente confiável. Portanto, os recursos de engenharia da SpaceX foram concentrados em resolver todos os problemas do Falcon 9, enquanto o Super Heavy ficava em segundo plano. Durante esse período, mesmo sem nenhum acidente, a SpaceX estava descobrindo que os desafios de integração e estrutura ao combinar três boosters de foguete em um só era mais difícil do que o esperado. Em 2017, Musk acabou assumindo o pepino, dizendo Abre aspas Na verdade, acabou sendo muito mais difícil fazer o Falcon Heavy do que pensávamos. Éramos bastante ingênuos lá em 2005. Fecha aspas No coração do foguete Falcon 9 e Super Heavy está o motor Merlin. Este motor não apenas leva o nome do lendário mago da lenda do Rei Arthur, mas também carrega o mesmo título do motor de convulsão da Rolls Royce que impulsionou alguns aviões de combate britânicos na Segunda Guerra Mundial. Merlin da SpaceX é alimentado por um querosene refinado chamado RP-1 em combinação com o oxigênio líquido, em um ciclo aberto de geração de gás. O Merlin foi projetado para ser reutilizável. A ideia original era de que eles poderiam ser recuperados no mar e depois reformados. A SpaceX fez algumas modificações no design do motor antes de chegar ao Merlin 1D, o que conhecemos hoje. Esta versão foi desenvolvida entre 2011 e 2012. O voo pela primeira vez ocorreu no Falcon 9 em 2013. Desde então, a SpaceX vem fazendo pequenos ajustes no desempenho do motor. Eles não apenas aumentaram o empuxo máximo para pouco mais de 85 toneladas métricas, mas também permitiu que a aceleração fosse reduzida para 40% do seu máximo, o que permite que o primeiro estágio do Falcon 9 faça pousos suaves e controlados na balsa, em alto mar ou até mesmo na terra firme. Na base de cada booster do Falcon tem uma estrutura metálica que a SpaceX chama de Octaweb. O principal objetivo desta festa é maximizar a estabilidade e simplificar o projeto e a montagem do foguete. Além disso, ajuda a isolar cada motor em seu compartimento, de modo que uma falha em um motor não tenha um efeito de cascata de danos em todos os outros. O desafio do Super Heavy é integrar os três Octawebs para funcionar em perfeita harmonia. Podemos observar um design semelhante com três núcleos individuais com o Delta IV Heavy da ULA. Cada booster possui apenas um único motor, tornando a complexidade relativamente baixa. Enquanto isso, o Falcon Heavy possui 27 motores Merlin distribuídos em três boosters de forma separada. E todos esses motores precisam funcionar em perfeita sincronia. São três foguetes complexos atuando como um só. Se algo não estiver em perfeita harmonia, todo o lançamento se encaminhará para o desastre. Se olharmos bem o primeiro voo teste do Falcon Heavy, veremos que após a ignição, eles seguram o foguete por alguns segundos, antes de soltar as braçadeiras e permitir que ele decole, apenas para ter a certeza final de que tudo está queimando corretamente e que ele realmente vai seguir do seu destino quando decolar. O verdadeiro motivo pelo qual a SpaceX desenvolveu o Falcon Heavy foi criar um foguete super pesado para cargas pesadas e reutilizável. E que fosse incrivelmente barato e econômico para voar. O custo de um lançamento no Super Heavy no seu formato reutilizável começa na casa dos 100 milhões de dólares. Para efeito de comparação, o custo de lançamento no Delta IV Heavy da ULA, que é o veículo de lançamento mais semelhante ao Super Heavy, está na casa dos 400 a 600 milhões de dólares. E ele consegue carregar uma carga útil máxima de 28 toneladas métricas para uma órbita terrestre baixa. Já o Super Heavy na sua configuração reutilizável, pode colocar de 20 a 50 toneladas. Já se todos os três boosters forem sacrificados, ele vai com força total e pode levar até 64 toneladas métricas em órbita. Mesmo em um lançamento com o foguete sendo totalmente perdido, o custo ainda seria cerca da metade do preço de um Delta IV. Embora a reutilização seja o ponto principal do Super Heavy, há muitas poucas missões que exigem 64 toneladas de massa em órbita. Então o foguete quase sempre estará operando em sua faixa reutilizável. No seu plano de voo mais econômico, a SpaceX pode recuperar os três boosters com os boosters laterais retornando ao local de lançamento com um pouso em terra e o booster central pousando na balsa. Eles tentaram realizar isso no primeiro voo de teste. Os dois boosters laterais retornaram bem, mas o booster central teve uma falha no motor durante a queima de pouso e acabou caindo no oceano. Já no segundo lançamento, a SpaceX conseguiu recuperar com sucesso os três boosters, dois em terra e um no mar. Um outro formato que o foguete pode adotar é de um voo parcialmente descartável. Em novembro de 2022 e janeiro de 2023, os boosters laterais retornaram ao local de lançamento, mas o booster central foi descartado. Essas eram missões da Força Aérea dos Estados Unidos e são classificadas como secretas, então não sabemos muito sobre a carga útil ou para onde ela foi. No entanto, o plano de voo exigiu que o booster central atingisse velocidade e altitude muito mais altas, o que tornou impraticável no seu retorno. O próximo voo do Falcon Heavy está programado para 5 de outubro de 2023 e daqui a alguns dias. Há mais de cinco lançamentos programados para 2024. Esta missão de outubro de 2023 será a missão Psyche, para explorar um asteroide no cinturão. Já em outubro de 2024 está previsto o lançamento da Europa Clipper, que estudará a lua mais fascinante de Júpiter, em busca de vida alienígena. Em novembro de 2024, a NASA enviará o rover Viper para o polo sul da lua. Todas essas missões a bordo, é claro, do Super Heavy. Outro marco deste gigante será em dezembro de 2024. O Falcon Heavy começará a entregar os componentes da estação espacial Lunar Gateway, transportando 5 toneladas de carga em uma órbita ao redor da lua em cada voo. É importante observar que o futuro da SpaceX está direcionado para o Starship, e que uma vez dominada a capacidade de reutilização completa de ambos os estágios do foguete, será ainda mais econômica de operar do que o Falcon 9, ou o Super Heavy. O Super Heavy será, portanto, uma espécie de foguete intermediário, claro isso só para a SpaceX. Por resto do mercado, ele ainda será um super pesado. Embora não tenhamos visto todo o potencial deste foguete ainda, temos várias oportunidades pela frente para vivenciar um dos maiores espetáculos na Terra e no espaço. Portanto, vamos aproveitar esses momentos enquanto ainda podemos. Sem dúvidas, este foguete é uma maravilha da engenharia. Outra obra-prima da SpaceX é o seu traje espacial. Confere aqui neste card, o traje espacial do futuro. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever e de se tornar um membro. Não esquece de compartilhar este vídeo e deixar um like. Tamo junto e até a próxima.